Olá, sou Eusdete de Jesus Trabak Goberti, mestra em educação, especialista em supervisão escolar e graduada em letras pela UFIS. Sou também professora da FAES, Faculdades Integradas São Pedro. A disciplina Estudos Literários, Metalinguagem e Outras Linguagens, traz embasamento teórico e recursos para que você, futuro professor, possa elaborar metodologias de ensino da literatura no ensino fundamental e médio, que estabeleçam relações dinâmicas entre o texto literário, o imaginário do leitor e o contexto humano e sociocultural da era da cybercultura, no qual esse leitor está inserido. O professor do século XXI precisa nortear sua prática para muito além do quadro e do GIS. A partir da cybercultura, de suas implicações e possibilidades, não há mais lugar para o professor-instrutor, treinador. É preciso usar as novas tecnologias para dinamizar o fazer pedagógico. É preciso refletir sobre o uso da mídia, da cybercultura no ensino da literatura. Para dar suporte teórico a esse perfil docente, pensou-se em uma disciplina constituída de dois módulos que serão desenvolvidos em 16 semanas. O primeiro módulo, intitulado estudos literários 3, a metalinguagem na literatura de expressão portuguesa, tem por objetivo principal oferecer instrumentos teóricos para que você possa analisar devidamente os textos da literatura de expressão portuguesa dentro do contexto da pós-modernidade. Na primeira unidade, serão analisadas as concepções de autorreferencialidade, intertextualidade, intratextualidade, hipertexto, paródia, cômico, pastiche, paratexto, metaliteratura, metaficção, metapoema e aplicação e identificação dessas concepções em textos de ficção. Na segunda, serão abordados conceitos de hipertextualidade, hipermídia, ciberliteratura, infopoema, poesia eletrônica. O segundo módulo, estudos literários 4, tem por objetivo refletir sobre a literatura em diálogo com outras linguagens artísticas. A atenção será voltada para a estética das novas tecnologias, para a música, para o cinema, para as artes plásticas, para o teatro, para a memória, para a oralidade. Para que esse estudo seja proveitoso e eficiente, foram elaborados nove capítulos que problematizam, discutem, evidenciam algumas dessas relações denominadas poéticas do olhar, poéticas do gesto, poéticas dos sentidos, divididas e definidas por aquilo que lhes é primeiramente predominante, o olhar, o gesto, o sentido. Assim, aluno, aproveite bem o conhecimento disponível no curso, estudando os textos, discutindo, questionando e realizando as atividades. Bom estudo!